Repertório novo Alô, Vini Alves, a pegada do garoto Não guardo seu abraço pra você e divide comigo Me beijo que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com o sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte dessa vida que eu te entrego a minha vida de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Não confunda não, isso aqui é furacão, os reis do machiste Ao vivo! Não guardo seu abraço pra você e divide comigo Me beijo que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco Me acorda com o sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração Me deixa fazer parte dessa vida que eu te entrego a minha vida de bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar, vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando, vai se apegando e o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai soar a mão A gente vai ficando, vai se apegando E o amor vai crescendo lá no coração Simbora, Vini Alves!